O Dicionário Apoio é o substantivo masculino que designa a base, o que sustenta, o auxílio ou a proteção. Mas na rede de afetos que caracteriza o dar de si sem pensar em si, Apoio é a Associação de Solidariedade Social que há 23 anos trabalha para os idosos e crianças do Conselho de Oeiras. É assim que com uma creche, com centros de dia e de convívio e com um serviço ao domicílio à terceira idade, a palavra apoio torna-se no verbo ativo mensurável que leva esperança para o futuro de mais de 200 idosos e crianças. A nós, mais do que aplaudir, pede-se para também darmos apoio a esta casa feita de pessoas que dão apoio a outras pessoas. Legenda Adriana Zanotto